Olá pessoal, viemos trazer uma notícia fresquinha aí pra vocês, tá certo? Onde o irmão de Bruno está indicando a polícia onde estariam os restos mortais de Elisa Samúdio. O irmão do goleiro Bruno Fernandes prestou depoimento à Polícia Civil do Piauí e apontou onde estariam os restos mortais de Elisa Samúdio. Rodrigo Fernandes das Dores de Souza, de 27 anos, falou por meio de carta precatória pelo delegado Elidio Duarte, chefe da Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí. As informações foram confirmadas por um site nesta segunda-feira. De acordo com o depoimento do irmão, do ex-atleta do Flamengo, os restos mortais de Elisa Samúdio estariam em uma cidade do interior de Minas Gerais. A data do depoimento em questão não foi confirmada e a polícia não quis dar detalhes do local aonde estariam os restos mortais da vítima. O documento será encaminhado para a averiguação. Foi um depoimento solicitado pela Polícia do Rio, em que pegamos alguns dos fatos da investigação do desaparecimento de Elisa. disse o site, o delegado-geral da Polícia Civil, Ridel Batista, ressaltando que não poderia passar mais detalhes sobre o caso. Fecha aspas. Bem, galerinha, se você curtiu essa informação, não deixem de se inscrever em nosso canal, curtam a nossa página e se inscrevam! E comentem! Mais detalhes na descrição do vídeo sobre os nossos canais oficiais. Não deixem de se inscrevê-los em todos. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!